Morena Bonita Morena Bonita Ando moda dos amigos, pro meu gasto eu também faço, na viola eu tenho desembaraço É coisa que eu acho feio, o violeiro queria bater, mas não fazem moda, mandam fazer O batido do pagode, ninguém faz o que eu faço, nós tá por cima, eles tão por baixo Tem os violeiros em São Paulo, vive fazendo rotina, eles tão por baixo, nós tá por cima Amém? 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 Amém?